Fala meu povo, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o novo vazamento dos smartphones de topo de linha da atualidade. O Asus ROG Phone 5 foi vazado hoje e a gente tem algumas informações sobre ele, inclusive que o nome dele é 5, o ROG Phone 5, porque o 4 tem uma pronúncia que parece muito com a pronúncia da palavra morte lá na China, então como um dos principais públicos para esse smartphone, é claro que eles não iam deixar um smartphone com um nome parecido com morte lá para eles, não é verdade? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso e lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, se você tem interesse em tecnologia, smartphone, tudo relacionado a isso, eu peço que você se inscreva no meu canal, peço que você vá lá no meu Instagram e que você também me acompanhe, porque lá a gente consegue ter um contato mais próximo, a gente consegue dialogar melhor e claro, eu vou falar sobre absolutamente tudo relacionado à tecnologia aqui no YouTube e lá no Instagram também, então peço essa chance, peço que você me dê a chance da gente conseguir conversar e eu te mostrar que eu tenho alguma coisa para agregar na sua vida, tá bom? Então vamos para a vinheta que logo em seguida a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse smartphone. Então guys, já para adiantar, ele é um smartphone da Asus e ele está sendo lançado em parceria com a Tencent, que também é uma empresa chinesa e justamente por isso que a gente tem aí essa preocupação com o público chinês. A pretensão é que esse smartphone seja lançado dia 10 de março e ele vai ter aí aquelas características de topo de linha gamer que são pelo menos 16 GB de memória, duas versões né, pelo menos, uma com 12 e uma com 16 GB de memória e sei lá, como é que eu vou falar para vocês um smartphone topo de linha? Para 2021 a gente tem o processador da Qualcomm, o mais novo, é o Snapdragon 888, que é o processador mais potente com o melhor gerenciamento de energia e calor disponível no mercado. Claro que a Asus não foi a única empresa a adotar essa medida para não arremeter à palavra morte, várias outras empresas já fizeram isso, inclusive a OnePlus. Então assim, como existe a parceria com a Tencent, eles vão lançar um modelo especial da Tencent e claro né velho, todo mundo vai querer comprar esse aparelho, principalmente quem joga os clássicos, clássicos aí são jogos novos, mas já são considerados clássicos, porque eles não saem do smartphone da maioria das pessoas e um deles é o PUBG né, que todo mundo conhece. Então, eu vou me afastar um pouquinho aqui e você vai ver aqui agora passar algumas imagens desse smartphone. Já adiantando que ele é um smartphone que terá aí pelo menos 512 GB de espaço interno e ele vai ter uma tela incrível de 144 Hz, com resposta de menos de 1 milissegundo. Isso é insano, para quem joga, você que joga, você sabe exatamente do que eu estou falando. Ele vai ter uma tela de 6,78 polegadas e carregador turbo de 65 watts. Isso aí atrás que vocês estão vendo é um monitor, não é bem um monitor né, é um conjunto de LEDs e você vai conseguir personalizar. Existe um sistema de controle de LEDs no seu computador, se você tiver alguma placa mãe da Asus, tem esse sistema Auralight e ele vai estar disponível nesses pontos que tem aí nesse aparelho. Ah, informação importante, já saiu um vazamento na DXOMark, que é aquele site que faz review de som de smartphone. Então, ele simplesmente vai ser lançado já com o melhor som do mercado para smartphones. Isso é que sano, porque é um aparelhozinho que cabe na sua mão e vai ter o melhor som do mercado. Assim, para smartphone algo. Então, com 79 pontos, a gente já vê aí um avanço enorme em relação a outros smartphones. Sendo que, para fins comparativos, o Mi 10 Pro tem 76 pontos e ele tem aquele sistema lá, que é também um dos melhores sons para smartphone do mundo. Então, fica aí para vocês a informação e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo curto, só para a gente conversar um pouquinho e eu poder fazer esse conteúdo de tecnologia para vocês de forma rápida, prática, para a gente conversar tranquilamente, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de dar like, me dá essa chance, estou pedindo de novo, porque o canal está em crescimento e é incrível como vocês conseguem fazer as coisas crescerem se vocês tiverem a vontade, eu vou contar com essa boa vontade de vocês, tá bom? Obrigado por assistir até aqui, até a próxima!